Música Cerca de 100 famílias receberam o cartão do auxílio financeiro para os moradores do interior de Itajaí, atingidos pelas chuvas de junho. São três parcelas de R$ 900,00 disponibilizadas em um cartão adquirido com recursos da devolução de parte do Duodécimo, da Câmara de Vereadores. Uma ajuda necessária para quem teve prejuízos com as chuvas. O meu ali foi o ponto mais afetado, ele chegou a 1,90m, entendeu? Então eu perdi tudo, tudo que tinha dentro do imóvel foi tudo por água abaixo, né? E processo lento, né? Porque tudo é dinheiro hoje, tudo é caro, entendeu? Pelo menos para alimentação já ajuda, né? Alguma coisa que entre já ajuda, já colabora, né? Agradeço a solidariedade também, né? Do pessoal. A Secretaria de Assistência Social também está adquirindo móveis e equipamentos para as famílias, além da entrega do cartão alimentação. Um valor de R$ 900,00, né? Eles vão receber por três meses, são três parcelas, e eles vão poder comprar alimentos. Então é para alimentação. Esse cartão vem para ajudar na questão das necessidades da alimentação. As famílias que praticamente perderam tudo, né? A gente já tomou as providências, já estamos comprando mobílias para ajudar essas famílias que ficaram sem nada, né? Com esforço e essa união da Câmara de Vereadores, né? Quero ressaltar que é um desejo dos 17 vereadores, onde a Câmara fez repasse e essa comunidade hoje está recebendo esse auxílio. É um momento que a gente sente o quanto vale a pena ser vereador, onde a gente de fato está ajudando as pessoas aqui na ponta a poder recuperar as suas famílias, as questões financeiras, estruturais, ajudando a comunidade que foi tão atingida nas chuvas de junho. É um ato aqui nesse momento muito importante, enquanto poderes, junto com a comunidade. Eu penso que quando, é o que eu falei no começo, né? Quando os poderes se unem, o resultado é esse positivo no meio da comunidade, fazendo uma entrega de um cartão alimentação muito importante para essas pessoas que passaram um momento muito difícil na sua vida. Os recursos devolvidos pela Câmara de Vereadores possibilitaram ainda obras de infraestrutura e reformas em prédios públicos nas comunidades do interior. Nós já recuperamos quase que a totalidade dos pontilhões, das pontes e dos bueiros. Está faltando agora só mais duas unidades dessas para a gente recuperar. Já fizemos a desobstrução de todas as vias. A recuperação do leito das estradas está praticamente concluído. De sorte que agora está faltando muito pouco para a gente deixar tudo como antes das chuvas. Foram mais de R$ 2,8 milhões devolvidos antecipadamente para a Prefeitura investir no interior do município. O Duodécimo é o recurso financeiro repassado pelo Executivo para a manutenção do poder legislativo. Os valores devolvidos são resultado da economia da Câmara. Esse é um esforço da economia de todos os vereadores, servidores, efetivos e comissionados que trouxe essa economia de quase R$ 3 milhões que a gente está investindo aqui através das secretarias no interior de Itajaí e nesse ato muito especialmente na área da assistência, repassando três parcelas de R$ 900 através de um cartão para que a comunidade possa adquirir alimentos, aquilo que for necessário a cada um deles. Obrigado. 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 Obrigado.